Saio daqui com a medalha de prata, eu vim aqui para ser campeão do mundo, infelizmente eu não consegui o resultado, mas sair com a medalha de prata, ser o segundo melhor do mundo não é um mau resultado. Seguimos trabalhando, é uma competição importante, que vale muitos pontos para o ranking olímpico, para o ranking mundial, e daqui a dois anos a gente tem outro campeonato mundial e temos muitas competições, até a Olimpíadas e tal. Bom, eu achei que foi uma excelente luta, uma luta de alto nível, quando eu vi que eu ia enfrentar o francês, eu sabia que era uma luta boa, uma luta justa, dois atletas de alto nível da categoria, então eu já sabia que ia ser uma luta bem boa, quando eu vi nós dois, eu estava feliz porque é uma luta de alto nível, e realmente foi uma luta muito boa, os dois deram o seu melhor e brigaram o tempo todo para sair com a medalha de ouro, eu comecei ganhando, você tem um chute no começo, ele conseguiu me derrubar e fazer, empatar a luta, depois eu consegui ampliar ainda 5x3, aí ele teve a habilidade de conseguir reverter a luta de 6x5, eu tentei buscar, briguei o tempo todo, ele teve a felicidade de ser campeão do mundo, de ganhar acima de mim, mas eu fico feliz de ter feito uma boa luta, e sei que o trabalho não acabou aqui, eu descanso hoje, amanhã, daqui dois dias já conseguimos tudo de novo, mês que vem tem outra etapa na China, então a gente não para. E fala um pouquinho sobre aquele instante desse golpe que ele teve a virada, porque parecia para a gente estar olhando de fora que era um instante que vocês estavam todos meio num clinch ali, que ia separar e voltar a luta, aí de repente sai o golpe. É, eu projetei meu corpo para frente para evitar o chute dele, eu sei que ele tem uma perna boa, então eu joguei bem meu tronco para frente, só que ele teve muita habilidade de conseguir fazer o gancho com a perna e acertar a minha cabeça, então como eu falei, é uma luta de alto nível, então o cara tem muita habilidade dos dois lados, ele teve a felicidade de acertar o ponto. E cara, faz um balanço da sua participação aqui, foram 7 lutas, 6 vitórias, demorou para você sofrer o primeiro ponto aqui no Mundial, então foi um percurso aí muito consistente, bem digno de alguém que estava em segundo lugar no ranking mundial. Ah, achei uma participação excelente, assim, eu evoluí muito, assim, na competição eu ganhei de atletas muito bons, atletas que eu havia perdido esse ano, eu já tinha perdido no Japão há um mês atrás, eu perdi do húngaro, que foi vice-campeão mundial no último campeonato mundial, eu já tinha perdido uma final no Chile para o cara atleta da Jordânia, e o cara do Egito muito bom também, então eu, estrategicamente, taticamente, lutei muito bem e consegui uma vitória em cima de atletas muito bons, assim, e fiz uma final de alto nível técnico de karatê, então eu considero a participação boa e mostra a evolução do karatê brasileiro, assim, que a gente tem condição de chegar entre o topo do mundo. Como que é agora você estar muito nessa briga pela Vaga Olímpica, que vão os dois primeiros do seu ranking, ainda falta muito, mas como você se sente com o ranking mundial, tem muita coisa pela frente ainda? Bom, na verdade, o ranking olímpico, que é classificador para as Olimpíadas, começou em setembro, e ele vai até 2020, então está só no começo, então ainda tem muitas competições que vão valer ponto, esse é só o começo dessa corrida. E fala uma coisa, cara, que a gente tem uma perspectiva também lá de ouvir um pouco de vocês, da importância de vocês terem esse acompanhamento de imprensa aqui, do pessoal cobrindo um pouco pela Karatê, com um pouco mais de ênfase, até em função de ter virado o Olimpí, como é que é essa mudança de paradigma para vocês dentro da modalidade, de vocês darem mais entrevistas, aparecerem mais matérias, saírem mais postos de vocês, como é que tem sido essa experiência? Esse é o meu terceiro campeonato mundial, nunca tivemos essa cobertura, e esse apoio tanto do Comitê Olímpico e tanto da imprensa, para a gente é muito importante que divulga o nosso trabalho, mostra a força do Karatê a nível mundial, você vê um evento gigantesco com muitos atletas, na categoria tinha mais de 90 países, então a gente consegue divulgar o nosso esporte para o Brasil.